Oi, eu sou de favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua, mas o barrado é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Fala pra ela, Zanzab Aê, no break Sempre levo e arrasto, esse é salvado Ela acha que nós nos namora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu peito e esquece É só um lance Aê, no break É isso aí, porra É só um lance Sem roubar sua papilera É só um lance Sem roubar sua pênis É só um lance Sem roubar sua papilera É só um lance Sem roubar sua papilera Sempre levo e arrasto, esse é salvado É só um lance Sem roubar sua papilera É só um lance Sem roubar sua papilera É só um lance Fala aqui no meu barco Vou acender uma, tranquiliza a gente E vamos sem se apegar Se tá que morre, que cê sabe, só um bank Tem dia no break Com a cota das pílites Dia no break Com a cota das pílites Dia no break Com a cota das pílites Vamos sem se apegar Com a cota das pílites Com a cota das pílites Aê no break É isso aí, porra Sem roubar sua papilera É só um lance 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 É só um lance Sem roubar sua papilera Transcrição e Legendas Pedro Negri